Estou aqui na fazenda de Adriano fazendo mais um vídeo aqui pra vocês Um amigo que veio de Viçosa, Alagoas Meu amigo Alceu Alceu Tenor aqui Veio nos visitar aqui Já fez negócio, fez rolo aqui em Nimota É desenrolado Alceu Tenor E aqui ó, esse gado aqui foi o gado que ele comprou Esse gado aqui Essas três aqui, a nuvilha Boa tarde Alceu Boa tarde Primeira de luxo Primeira de luxo O canal é seu, o que você quiser, arrocha aí Mandar um alô pra seu povo Uma de Viçosa, de Alagoas, se quiser vir comprar gado aqui, pode vir Que o pessoal aqui é primeiro de maio E é bom de negócio Bom de negócio Só não faz se não quiser Aqui ó, Alceu, quem faz negócio aqui é a gente É, junto misturado É, Adriano Não é com orgulho não Agora é um dos homens que vende mais gado aqui Mais vaca de leite, chama-se Adriano aqui Vende um gado naturalmente Não é um gado com arrocho Não é um gado sem injeção, tá entendendo? Do jeito que Não vende do pasto porque aqui não tem Porque aqui é confinado praticamente o gado, tá entendendo? É o gado primeiro Mas se não vinha do pasto pra você comprar aqui E aqui só come o que dão aqui O que bota no... Boa tarde, Adriano Boa tarde, Adriano Aqui ó, aqui Não tem tempo ruim pra Adriano não Aqui, o sertanejo é de topada aqui Toda hora nós estamos satisfeitos O bom da vida é essa É, o bom da vida é isso aí, é verdade E um abraço pros lagoanos, os baianos Que compre gado a gente aqui Que compre gado a gente Que compre gado a gente aqui Que o pessoal do Sergipe É verdade E nós estamos aqui pra comprar e vender Desenrolado aí Vender aquilo que a gente tem Vender o que tem, exatamente Aí pessoal, é desse jeito aqui que a gente trabalha Jogo aberto, jogo limpo O povo fica satisfeito que compre gado aqui a gente Por conta que a gente vende o que a gente tem Não é nada mais, nada menos do que o que você vê aqui Entendeu? Aqui é o gado que você vê, é o gado que você leva Aqui você escolhe, é um gado que precisa de trato Não é um gado tratado aqui É um gado que tá precisando de trato A gente vê que é um gado que precisa de trato aqui Come pouco Então é um gado que come pouco E duas vezes ao dia não tem como dar muito leite Porque aqui come só pra sobreviver aqui, viu? Aqui não tem esse negócio não Aqui, comprando gado também aqui E aí vaquerinho? Primeira de luxo Aqui é conhecido aqui, ó Comprando vaca também aqui, ó Deus quiser Meu amigo Alceu já tá indo-se embora Já fez negócio Como é o nome do vaquerinho? É Demi Demi? É Vilásio É Vilásio É Dilásio Comprando vaca de leite aqui também Já escolheu até a dele aqui Arrumada aqui, né? Gado topado aqui, viu? Alceu, diga lá ao seu povo que vem comprar gado da gente, viu? Pode vir que aqui tem gado de qualidade Gado de qualidade e o preço é bom Com certeza o pessoal vai se espelhar em você Vai ver o gado que você comprou Vai ser A produção maior do que a que o Adriano disse Porque quando se adaptar vai comer melhor Aí vai dar mais leite, com certeza É para de novo Esse dia o gado é um amigo meu lá Traga pra cá pra gente negociar aqui Ele disse que vem Tava esperando receber o que é bom pra vir aqui É desse jeito Sim, vamos lá Nove, oito, sete, nove, oito É a nuvelhinha primeira cria aqui, ó Aqui, ó Bem arrumadinha Bem arrumada mesmo Aqui é indo pro primeiro parto Aqui é indo pro primeiro parto Nunca pariu Outra nuvelhinha aqui Se você quer começar Aqui Tudo filézinho aqui Primeiro de luz Vamos pessoal Vai começar já a ordem, né Ali preparado, ali é testado Já vai começar a ordem aqui Com muito leite aí, Adriano É para ali de novo, é uma vaca com vinte e cinco Ela caiu, entendeu Uma vaca com vinte e cinco Tem vaca com vinte e oito aí, Adriano Tem vaca com vinte Tem vaca com trinta Tem vaca com trinta aqui, viu Ainda aqui Vaca com trinta quilos de leite Deixa eu terminar aqui Aqui pessoal, eu encerro o vídeo Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço, fique com Deus Que a gente fica com ele por aqui Fica com Deus Tudo de bom para vocês aí O lugar de comprar vaca é aqui, viu Tchau